Bom dia a todos, bom dia ao ouvinte da Rádio Web, bom dia ao senhor Lito Cristóvão, bom dia à doutora Helena, estando presente aí no chefe da vitória do Ministério Técnico de Contas, declaro aberta a sessão de número 1536 e não havendo foro regimental, dou por encerrada a mesma, convocando outro para dia e hora regimentais.